Rafael, de 17 anos, está no segundo ano do ensino médio e já ganhou duas medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática. A matemática se aprende fazendo exercício, lendo e prestando atenção quando o professor está corrigindo ou passando alguma atividade. Mas nem todos os alunos do ensino médio estão indo bem como o Rafael nos estudos. Isso é o que retrata o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação. O IDEB é um indicador divulgado a cada dois anos que avalia o desempenho e o rendimento escolar dos estudantes nas redes públicas e privadas de ensino. Os anos iniciais do ensino fundamental atingiram a meta determinada pelo IDEB. Mais de 74% das escolas alcançaram o índice determinado pelo Ministério da Educação. Já os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio não atingiram a meta. A gente tem que entender que mesmo alcançando as metas nos anos iniciais do ensino fundamental, nós estamos ainda muito distantes de termos crianças nessas idades, nessas faixas, adequadamente atendidas do ponto de vista educacional. Eu acho que de um modo mais geral, a educação brasileira precisa de cada vez mais mobilização. Dois governos, da sociedade, para que a gente possa avançar. O Brasil só pode ser um país desenvolvido se tiver a garantia de acesso à educação de qualidade para as crianças e jovens do nosso país. E para melhorar a qualidade da educação básica no país, o governo pretende reforçar as políticas públicas e fazer uma reformulação total no ensino médio brasileiro. A ideia é pedir urgência para aprovação do projeto de lei que prevê a mudança no currículo. Em nome do presidente Temer, nós já demandamos ao Congresso a votação da urgência, em regime de urgência, do projeto que reformula a educação de nível médio no Brasil. E nós entendemos que, se porventura a pauta do Parlamento estiver bloqueada por número excessivo de medidas provisórias com relação a outros temas, o presidente da República poderá até editar uma medida provisória para atender a urgência da necessidade das modificações na educação de nível médio no Brasil.